Muito bem amigos leitores do blog do Carlinho, estamos aqui no restaurante do hotel São Pedro e hoje tive a alegria de encontrar o prefeito de Esperantinópolis, doutor Raimundinho que ele está aqui na cidade, vai ter uma reunião com um gerente da regional, Mávio Rocha, é isso prefeito? É isso, tá certo. E antes da reunião almoçamos juntos e aproveitei para, aproveito agora para fazer algumas perguntas sobre Esperantinópolis. Prefeito, boa tarde, tudo bom com o senhor? Boa tarde, tudo bem. Prefeito, como anda a nossa querida cidade da Esperança, Esperantinópolis? Graças a Deus está bem, muitas chuvas, felizmente não iremos perder toda a nossa lavoura, nossos trabalhadores rurais estão felizes com as chuvas que estão aí, nossas estradas com certeza vão precisar de muito retoque, de muita ajuda justa, temos algumas estradas que estão praticamente intrafegáveis por conta das chuvas, mas que estão tentando fazer essa manutenção. A Prefeitura, a Secretaria de Obras está trabalhando nessas estradas? Está sim, estamos trabalhando, estamos melhorando a via de acesso ao Palmeirau, que ficou ruim, vamos logo nisso dar uma melhoria em algumas outras estradas, como a do centro do Ié, da Mão Cheirinha, do Lago do Cidimundo, do Potó, e praticamente todas essas estradas que a gente tem que deixar essa trafegabilidade para os nossos moradores. Esses recursos ainda vêm da parceira do Governo do Estado? Algumas, tudo é com, algumas não, praticamente todas é com recurso próprio, a não ser uma que nós estamos fazendo para o Coruatá, que é através do INCRA. Está certo. E a cidade, como é que está a cidade de Esperantinópolis, as vias urbanas? As vias urbanas, praticamente todas, estão precisando de retoque. Nós temos cinco convênios com o Governo do Estado, que nós estamos redobrando as nossas visitas na Secretaria, procurando meios para a gente reativar esses convênios, que é justamente para fazer o recapiamento do asfalto da nossa cidade. E antes disso, nós já estamos terminando de fazer o asfaltamento do bairro Jovitão, do bairro Pedro Jovita. É o bairro inteiro? O bairro completo, os dois bairros. Parte do bairro São Sebastião também vai receber esse asfaltamento, com meio fio, sarjeta. E estou fazendo também uma operação tapa-buraco, que a gente está fazendo a licitação, para a gente colocar, tapar os buracos de algumas ruas na sede da cidade. E a questão de limpeza urbana, esse cuidado o município está tendo? A limpeza urbana teve uma grande melhora nos últimos meses, e agora nós vamos, fizemos novamente a licitação, teve uma empresa que ganhou esta licitação, e já vamos dar a ordem de serviço para repassar a limpeza pública para uma empresa especializada. O senhor, no mês passado, teve uma dificuldade jurídica relacionada ao pagamento. Como é que está essa questão do pagamento dos servidores públicos? O nosso pagamento praticamente está em dias. Temos só uma parte da saúde, que a gente vai ter que fazer um reajuste na folha de pagamento, e esses recursos estão sendo repassados, da forma que a justiça, não só a justiça de Esperantinop, mas a justiça de uma forma geral, obriga todo o gestor público a fazer esses pagamentos. Então, professores estão em dias. Professores estão em dias, está praticamente tudo em dias. Hoje, em Esperantinopolis, com fé em Deus, não tem nenhuma pessoa sem receber dinheiro. Essa questão está tranquila. Para finalizar, a gente não pode também perguntar sobre a questão das críticas. A administração tem recebido algumas críticas. O que o senhor tem a dizer em relação a essas críticas? Não vou citar quais são e de onde elas vêm, mas tem, todos os gestores recebem críticas. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Como você mesmo está falando, todo gestor tem críticas. E essas críticas, elas são bem-vindas, porque a oposição, na verdade, ajuda o gestor consciente a governar. E, na medida que a gente colhe essas críticas e vê a viabilidade da resolução dos problemas, nós procuramos fazer essa resolução. E, assim, recebemos Esperantinopolis, como todos sabemos, praticamente destruída. E, para ser reconstruída, ela precisa de tempo. Então, nós já estamos lá com várias obras, tentando reconstruir a nossa cidade da esperança. Está certo. Como é que está o grupo político do prefeito Dr. Raimundinho? Mas eu costumo dizer que o meu grupo político é toda a população de Esperantinopolis. Agora, os políticos em si, graças a Deus, nós estamos bem. Tem uma equipe de vereadores que procuram o bem da população. Tanto é que todos os projetos que nós temos encaminhado, em benefício da população, em benefício de algumas classes, como os técnicos de enfermagem, os agentes de saúde, os professores, tudo isso aí que a gente tem feito, em consonância com a Câmara de Vereadores, está dando certo. Está certo. Então, para finalizar, a mensagem ao povo de Esperantinopolis, que lê bastante o blog do Carlinho, e que agora está ouvindo o seu prefeito, e assistindo o seu prefeito, Dr. Raimundinho. Só digo que, sempre disse, desde o início da minha gestão, é que eu sempre estou de portas abertas e à disposição do nosso povo, não só como médico, mas como gestor, durante esse mandato, e dizer que tudo que estiver ao meu alcance para melhorar a qualidade de vida do nosso povo, eu farei e estou fazendo. São muitos problemas. Uns podem ser resolvidos, outros têm uma certa dificuldade, merecem tempo. Então, com o decorrer do tempo, é que a gente vai estar suprindo as necessidades do nosso povo. Está certo. Obrigado, prefeito. Prefeito, eu não vou deixar de fazer essa pergunta bem. O senhor parte mesmo para a candidatura, para a reeleição, com o grupo político, com tudo. Por fé em Deus. Esse é o meu propósito. E quatro anos é muito pouco para reconstruir uma cidade. E vamos à luta e ver a reforma política que está sendo aí voltada. E vamos dançar conforme a música. Se tiver reeleição, estaremos disputando, pedindo ao povo, mais uma vez, que nos dê essa chance. E se o senhor ganhar mais dois anos? Vamos trabalhar. Está certo. Obrigado, prefeito. Boa sorte.